Trailer é uma estratégia criada para enganar o espectador e fazer com que ele vá assistir ao filme. No caso dos Vingadores 2, eles misturam algumas coisas, como começo, meio e fim, como eles fazem normalmente em qualquer trailer. Só não se deixe enganar. E a Disney está sendo Disney. Uma das falas do filme foi tirada diretamente do filme Pinóquio, com o relacionamento do Pinóquio e do Geppetto eles vão fazer um relacionamento entre o Stark e o Ultron. E a música do Trailer de Vingadores 2 é uma versão da música do Trailer de Malévola. Vou mostrar algo belo, todo mundo gritando por misericórdia. A voz do James Spader ficou bem foda, Ultron. Qual será o motivo para Wanda e Pietro estarem gritando no meio da multidão? Ele gritou. Aparentemente esse é o momento antes dele se transformar em Feiticeiro Escarlate e Mercúrio pelo Barão Von Sturker. E aí aparece o Ultron. Será que no momento da sua criação ou pior, no momento em que deixa claro que ele é indestrutível? Eis que surge o Capitão América sem escudo na Rússia. Surge ainda o Gavião Arqueiro e o Thor. Daí corta pra cena no porta-aviões da SHIELD com todo mundo desarmado e desolado. E com o Bruce Banner bastante assustado. E numa cena relativamente assustadora a gente vê a entrada de Ultron. Aparentemente é uma volta dos mortos. Ele surge na Torre dos Vingadores e desafia o seu criador. Teria sido ele abandonado numa batalha e depois ele voltou pra se vingar? Prestem atenção que ele carrega o logotipo dos Vingadores no peito. Homem de Ferro olhando para o nada. E logo depois o castelo Von Sturker, como a gente viu no Capitão América o Soldado Invernal. Será que essa é a primeira parte do filme? Será que é por aí que o filme vai começar? O Capitão América invade o castelo e encontra alguma coisa pela cara dele. Algumas cenas aleatórias de tiros e destruição pra gente ficar com a impressão de que tem muita ação no filme. Algumas cenas são nos Estados Unidos, outras cenas são na Europa. E a cena que o Bruce Banner chega em sofrimento e cai no chão, na sua forma humana, isso aparentemente aconteceu na Europa. O que será que teria acontecido com o Hulk? A gente percebe que a equipe tá toda destruída e desmantelada. E aí a gente vê a Viúva Negra sozinha num lugar que provavelmente seria o ponto de encontro dos heróis. E aí corta para uma cena em que parece que é o experimento do Barão Von Sturker pra transformar os irmãos Maximoff em vilões. A gente sabe que a Feiticeira, Escarlate e o Mercúrio serão vilões durante algum tempo no filme. Isso não é nenhuma novidade. Tanto que não é nenhuma surpresa eles aparecerem junto com o Ultron num lugar todo destruído que poderia ser a Torre dos Vingadores ou algum lugar secreto pra mostrar que eles ajudaram a derrotar a equipe. E drones do Ultron emergem como se fossem formigas para destruir tudo. Eu só espero que a solução pra derrotar os drones não seja a mesma dos Vingadores 1 em que eles destruíram o centro nervoso dos alienígenas e aí caiu todo mundo de uma vez só. Uma cena com o grupo unido, ainda com as armas em mãos. E aí Thor derruba o seu martelo. Seria esse o momento em que o grupo se entrega derrotado? Será que o Tony Stark vai encontrar de novo com aquele moleque insuportável do Homem de Ferro 3? Nada dura para sempre. E vemos a Feiticeira Escarlate gritando em sofrimento, provavelmente aquele momento que ela percebe que está do lado errado da história. Ponto alto do trailer. Hulk Buster, a armadura da armadura do Homem de Ferro que ele usa pra enfrentar o Hulk descontrolado. O Hulk deve ser derrotado a qualquer custo. Aí aparece o Mercúrio dando uma ajudinha pro Capitão América, provavelmente num metrô qualquer. Mais cenas aleatórias pra encher linguiça. E a cena do trailer que mais me intrigou, Andy Serks. O que Andy Serks, o Gollum, está fazendo na frente das câmeras? A gente sabe que ele é um ator especialista em cenas de capturas de movimento, mas seu papel na frente das câmeras é um mistério. É um mistério tão grande que quando a gente entra no IMDB pra procurar o papel do cara no filme, essa informação não existe. Mas a internet já decidiu que ele vai fazer o papel de Ulysses Klaw, um vilão do universo do Pantera Negra. Seria esse o ponto da introdução do Pantera Negra no universo cinematográfico da Marvel? Com a Kanda, país de que Pantera Negra é o rei, eles fornecem o vibranium para o mundo. Será que o Capitão América vai até lá pra comprar o metal pra fazer o seu novo escudo? Mais algumas cenas rápidas com cortes de ação, o Thor ressurgindo na água peladão. E a Viúva Negra, aparentemente num tom de despedida, toca a mão do Hulk. Pela emoção da cena, será que aquele momento em que Hulk será enviado pra fora do planeta Terra? Será que teremos mais conexões com os próximos filmes? E será que a Marvel planeja um filme com bailarinas assassinas do espaço com poderes paranormais criadas pela Hydra? Tiros-Ação, voltamos pro início do filme, o Thor tá puto da vida com Stark, e é normal os heróis saírem na porrada, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Pelo andar da carruagem, a Viva Negra é a única que sobrevive ao que acontece com os nossos heróis, e aí ela descobre o que pode reagrupar os Vingadores. Mais porrada entre o Homem de Ferro e o Hulk, porrada que dessa vez acontece em solo americano. Já a cena com o Capitão América, Feiticeira Escalate e Mercúrio acontecem na Europa. E agora o Tron deixa claro, com aquela frase do Pinóquio, que não tem mais nada amarrando ele, nada que o segure, nada que o controle. Ele pode destruir o mundo, e ele provavelmente vai tentar destruir o mundo, e provavelmente esse é o plot de Vingadores 2. E qual será o futuro do Hulk após Vingadores 2? Minha Mente Superior criou um sistema que você pode se inscrever no canal do Nerd Rabugento usando apenas o poder da mente. Vamos lá. Funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Então clica. Clica aqui em cima, segue o Castrezana no Twitter, inscreve-se no Facebook, e não se esqueça de ajudar o Nerd Rabugento no Patreon. Clica, vai, clica, já que o Poder da Mente não funcionou, clica! Clica da Mente α